Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bela, a narradora aqui do canal. E hoje nós vamos ver como foi que o Cervejex fez a abertura do kit da cervejaria Photo Beer. O Cervejex parece criança quando ganha brinquedo, né? Bom, chega de rodeios e vamos conferir a abertura da caixa. A primeira cerveja a sair da caixa é a Ancestral, uma cerveja de trigo do estilo vaiz. A segunda cerveja a sair da caixa é a Pitaipa, uma India Pale Ale, com adição de pitaia. A terceira cerveja a sair da caixa é a New Zealand Hazy Ipa, feita com lúpulos neozelandeses. A quarta cerveja a sair da caixa é a Ipa Cione, uma Double Nail Zealand Ipa. A quinta cerveja a sair da caixa é a Abóbora Selvagem, uma Indian Pale Ale, com abóbora. Uma cerveja do estilo Pumpkin Ipa. A sexta cerveja desse kit é uma Vienna Lager, intitulada The Beer King. Gente, esse é um belo de um kit muito bem representado, né? Esse Cervejex está a cada dia descobrindo novas cervejas e novos sabores. Façam igual a ele e provém muitas cervejas novas. Agora o próprio Cervejex vai falar sobre essas cervejas do kit. Vamos ouvi-lo. Após nós conhecermos aí cada uma das cervejas que vieram nesse kit, nós vamos iniciar a degustação com a Indian Pale Ale, com abóbora Cravo e Canela, tá pessoal? Aqui da Fotovir é a Abóbora Selvagem. Então essa vai ser a nossa primeira que nós vamos experimentar dessa sequência aí do kit aí da cervejaria Fotovir. Deixa o seu comentário sobre o que você achou aí desse kit, tá? Me diz qual seria a sua primeira cerveja a experimentar aí desse kit. No meu caso eu escolhi a Abóbora Selvagem. Ah, pessoal, e também temos mais uma coisa importante para lembrar a vocês que esse canal faz parte da Liga, pessoal, a Liga dos Youtubers Renegados. Então você deve conhecer esses canais, porque são canais que falam de cerveja, mas cada um da sua própria forma, tá pessoal? Então apesar de ser o mesmo tema, nós vamos falar aí com abordagens diferentes, geralmente buscando humor, tá? Diversão, entretenimento. Informar você sobre o mundo da cerveja, pessoal. Então não perde tempo, vai conhecer a Lear, que são os canais como o Cervex, o Tia Esconapris, o Papo de Brejo e os Caçadores de Cerveja, pessoal. Esses quatro canais aí unidos formam a Lear. Essa liga aí, pessoal, vai se fortalecer os canais e também ajudar você a ficar mais informado. Então se inscreve nos canais da Lear, que você vai saber muito mais sobre cerveja. Bom, e eu espero que você tenha gostado aí de conhecer o kit aí da cervejaria.beer, tá? Se você tenha gostado aqui no canal do Cervex, e eu te espero em mais vídeos aqui, vou deixar duas indicações para você. Então é isso, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!